Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Mestre Renato e estou hoje com o Mestre Felipe, daqui de Casa Amarela. Queria perguntar a ele algumas coisas sobre esse projeto que ele está fazendo aqui em Casa Amarela. Então, Mestre, o senhor tem alguma ajuda financeira de alguma entidade, do governo? O senhor trabalha como aqui? Isso aqui é um trabalho voluntário. A gente não tem ajuda de nenhuma entidade, ou de governo, ou de prefeitura, de nada. Só Deus e a gente mesmo, que toca esse projeto. Quantos alunos tem aqui? Hoje, em cinco academias, temos quase 300 alunos. 300 alunos. E o senhor divide o horário com o pessoal criança, adolescente e adulto? De seis às sete, é só criança. E de sete às sete às oito e meia, nove horas, jovens e adultos. Ah, e muitos não trabalham? Não, 50% não trabalham. Não, 50% não trabalham. E a questão do dobo, que é um uniforme caro, que a gente sempre pede ao pessoal para comprar. E como é feito a questão dos doboes, dos exames de faixa, como é que o senhor faz? Exames, a gente sempre pede ajuda aos amigos aqui, aos pais, aos parentes que ajudem a gente para que seus filhos façam exame. E do doboe, a gente luta, a gente já fez ou faz pedágio, sinal, pedindo sinal, né? Conseguir. Faz rifa, faz sorteio, né? Então, gente, é um projeto, tá entendendo, que é muito louvável, tá entendendo? Ele me chamou, eu vim de Marcos Freire, totalmente diferente do local que eu vim para cá, muito longe. Mas consegui chegar aqui de boa e ele deu essa oportunidade para eu mostrar o trabalho dele, né? E ele deu essa oportunidade ao meu canal, tá bom? Então eu fico muito feliz em estar aqui com o senhor. Muito obrigado pelo convite. Dá um parabéns a todos os atletas que fizeram um excelente treinamento de Taekwondo hoje. Temos o professor Claudio, que veio também, né? Foi de fora, né? E teve outras pessoas aqui também, aos pais, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aos mestres aqui. Que Deus abençoe a todos. Tá bom? Fica a vontade, mestre. Professor Lido, falar alguma coisa? Eu vou falar só assim, o que já é... O pessoal já sabe, né? Já é de praxe, né? Vocês têm que treinar o Taekwondo. Vocês escolheram ela como arte marcial preferida, de coração. Então, treinem ela em firme, treinem ela forte. Participe de campeonato. Que isso tudo estimula. Cada vez mais e mais você vai treinar. Porque às vezes você acha que você aqui é o melhor aluno aqui. Mas quando você vai pra um campeonato, você vê que você não é o melhor. Que você não ganhou a medalha de ouro. Então, existe gente melhor que você. Então, isso te faz ter um objetivo a mais na vida. Porque às vezes o cara treina só na academia e estáguina. Fica parado. Não tem ninguém pra ganhar pra mim aqui na academia. E isso você leva pra vida. Quando você atinge uma posição num trabalho, num emprego. Que você já vê que está mais ou menos ali estabilizado. Você não quer almejar. Você não quer subir. Você estagnou e estabilizou ali. Não. Procure sempre a sua melhora. A gente, o ser humano, ele é constante. Quanto mais você pratica alguma coisa, mais você pega a perfeição naquilo ali. E aí você vai subindo. Beleza? Escolha uma arte de parcial de vocês, pratica o Taekwondo e bola pra frente. Beleza? Palmas, pessoal. Vamos lá? Palmas. Legal, você aí. Obrigado, você aí. Assim? Eu quero agradecer, em nome da Academia Kadosh, ao meu mestre Fábio Augusto. Que me deu a honra de compartilhar com vocês esse momento. E dizer que o Taekwondo, como o professor falou, ele não só se limita aqui na academia. Vocês todos aqui sabem, existem os princípios do Taekwondo. Levem pra vida de vocês, pessoal. O que garanta a vocês, vocês se tornarem boas mães, bons maridos. A conduta do Taekwondo é fundamental pra vida social de formação de uma pessoa. Eu prego isso pro meu filho, que também é atleta, infelizmente ele não pode estar aqui e adoeceu. E a gente também passa esse princípio pros nossos alunos na Acadosh. E, mestre Felipe, agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Mestre, mas também agradeço, professor. E a vocês. Muito obrigado a vocês. Ter me escolhido também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Ok? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.